Chega tarde em casa, né, velho? Chegou no nível 100? Pior que não. Vê se eu chego hoje. Será que rola chegar hoje? Será que eu tô com essa bola toda? O problema é que sempre o dia que eu tiro o pau-pá, tipo, geralmente eu upo em live. Alguém quer jogar comigo? Aí já viu, né? Metade da minha XP... Metade da minha XP vai pro espaço. Eu tento upar. Mas é padrão, né? Tá aqui. Aí, agora vai. Mas a culpa não é da galera, né? Ou será que é? Padrão de Liard. Bom, show. Iniciar uma perseguição. Enquanto tempo de noite, 3 horas da manhã. Dá pra pegar uns levels aqui, então. O ruim do co-op é que é muito dividido, né? O ruim do co-op é que limita muito a parada. Coloca logo o XP no turno. Tô querendo também, mas tá difícil. Acho que é fácil pegar aquele boostzinho que todo mundo esconde. Quem tem finge que não tem. E quem consegue... Quem tem duplicado bastante não quer passar. Se bem que a galera tá correndo do co-op, né, cara? Os caras querem ver o diabo, mas não querem ver o co-op. Nem que a porra. Tem um monte de... XP? Reforço de XP? É, eu tô falando de reforço mesmo. Zinho, acho que é individual, né? Ele é individual, eu acho. Tô sem estamina, hein? Tô com a missão pra pegar e matar 3... 5 bruxas, mas eu tenho que ser na flecha. Não vai contabilizar. Tem 80 ali, eu metei 80 flechas aqui, só pra... Eu tenho um estoque generoso. Muito lento. Nossa, nível 3. Justo que eu não queria. Queria um pouco de sossego pra matar a Banshee, mas ela não vai aparecer aqui tão fácil. Tem um bruto ali. Olha aqui o... O grande, o glorioso. Muito lento. Não adianta você perder o braço, mano. O cossu de Lierde aqui já tinha morrido, certeza. E aí? Cadê? Eu tô ouvindo a respiraçãozinha dele. Olha aqui, esperando pra dar o bote. Jogo sujo, creda. Os volatas foram arrebaixados a isso. Jogar sujo. Muito lento, seu bolo. Foi ali. Tá, né? Eu ia até lá, mas ele veio até aqui. Eu que puxei com o gancho sem querer. Eu tenho que puxar bem a lanterna e ver que eu tô pressentindo o perigo e o caos. Tô pressentindo de Lierde. Eu imagino como é que vai ficar com... Quando eu pegar com você os... XP noturno. Eu vou conseguir chegar no 100 rapidão. Mas você não usa esses bônus. Eu vi que você tá level bem baixo. Você não tá jogando. Olha isso. Muito lento. Dei espaço pra ele, pra ele aproveitar e me massacrar. Mas ele não quis, né? Foi gentil. Cara, tá tão fluido pra mim fazer isso aqui, véi. Tá básico, tá ligado? Mó arroz com feijão esse... Gameplayzinho aqui. Pra mim. Gostava da época que eles eram implacáveis. Tipo... Batiam rápido, encaixavam vários combos na gente. E agora eu não sou um nada além de uma nota de rodapé na história. Vou só verificar pra ver se tá... No difícil mesmo, né? Porque eu fui acusado de jogar no fácil. Porque basicamente eu sou literalmente um deus. Basicamente, literalmente um deus. Só isso. Simples demais. Humilde máxima. Humildade máxima. Um cara meio que ficou em dúvida, né? Se eu tava, tipo... Jogando em... No fácil. Porque aparentemente ele tinha muita dificuldade. E ele veio jogando com... Extrema... Fluidez, né? Com extrema facilidade. O meu dá 232. Por kill? Acho que o meu dá... Acho que é... 117, parece. Por kill. Por kill. Deixa eu matar um aqui pra ver. Pra ter certeza, né? Eu gosto de trabalhar com números... De certeza absoluta. É isso aí mesmo. 117 padronizado. Eita. Que zona é essa? Calma aí, crianças. Headshot é sacanagem. Cara, essa cena em câmera lenta ficou linda, véi. Eita. 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 Calma. Estamos todos amigos aqui. Mas é difícil. Mesmo que fácil. Profundo. Profundo, Dillard. É difícil mesmo sendo fácil. Eita, eu tô sem imunidade. Eu vou morrer de imunidade, mas eu não vou morrer pros voláteis. Vou ter que consumir um... Um melzinho aqui. Cuspidou chato. Cuspidou chato.